Música 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 O sonho é envelhecer com você dentro de um cemitério em que mortos e vivos confundem, se dançando ao som e sério os fogos do céu vermelho se pensam em que eu Música 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 Mas o peso de si é que sou cliente Mas não tem efeito Mas como um peço de fogo E nós somos felizes de É hora de dormir Cada um cuide de si É hora de dormir Cada um cuide de si Cada um cuide de si